Fala galera, beleza? Aqui é o Ansonar. Então, mas antes você quer trazer mais um guia pra vocês, dessa vez mais um guia do World of Warcraft. Dessa vez eu vou ensinar como usar o Adam Fishy Buddy, que vai ajudar muita gente na pescaria. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E como sempre, eu vou deixar aqui na descrição o link do Adam pra vocês baixarem e colocarem na sua pasta do O. Após você ter ativado o Adam, a gente tem duas maneiras de conseguir abrir as configurações deles. Que a gente acaba clicando aqui no minimapa no botão que foi criado, que é essa rede tinha aqui. E a gente vai acabar abrindo as configurações. Ou você também pode acabar colocando no chat barra FB, ou Fishy Buddy, que ele vai acabar abrindo também a mesma janela. E antes a gente começar a configurar, eu vou acabar passando por cima das configurações mais importantes, que é essa que eu uso. Porque aqui tem vários tipos de configuração, de você acabar fazendo algum tipo de pescaria por reputação, algumas missões especiais, etc. Então, aqui eu só vou acabar fizando o que é importante. E a primeira opção que a gente tem aqui, será no caso essa parte aqui de Setup Skills. No caso, se você acabar deixando isso aqui ativado, assim que você chegar em algum NPC para conseguir aprender uma habilidade de pesca, ele vai fazer isso aqui automaticamente. Uma outra configuração que a gente também tem aqui, será essa parte aqui de desligar jogador versus jogador. E se você acabar deixando ligado, e você estiver com o seu PVP ligado e começar a pescar, ele vai automaticamente desligar o seu PVP. Outra parte que tem aqui, que também é muito boa e eu acabo usando, que será no caso aqui melhorar os sons de pesca. Quando essa opção estiver ativa, você pode acabar ligando algumas opções aqui, como por exemplo, essa aqui forçar som. Que ele vai acabar mostrando para você, quando você acabar pescando, ele vai melhorar um pouco o som. Esse Ancient Pulse, no caso, ele vai melhorar um pouco o som das posses, então como vocês podem ver, ele ficou um pouco diferente do padrão da Blizzard. Então, caso você deixe habilitada essa parte aqui de som de fundo, caso você deixe o T-Tab e acabe começando a pescar, ele vai acabar fazendo esse baúlio aqui de quando você pega o peixe bem alto, para você saber que você pegou um peixe, aí você pode voltar rapidamente e acabar pegando o peixe. Também tem essa parte aqui de desligar o ícone no minimapa, que é esse íconezinho aqui, então você pode deixar ele ativado ou desativado. E a próxima opção que a gente vai ter aqui, ser no caso essa parte aqui de equipamento. Então, se você acabar deixando essa parte de agenciador de equipamentos, ele vai acabar criando um set para você. Então, é só você apertar C, vem aqui nessa parte de agenciador de equipamento, acabar equipando algum item aqui que é muito sua API, se é uma vaga de pescar ou algo parecido. Aí você vai acabar também clicando nessa parte aqui de clique para mudar, que no caso, se você acabar deixando esses dois habilitados, e você acabar vindo aqui no minimapa e clicar no icônico botão esquerdo, ele vai automaticamente equipar esse set que você acabou configurando. Então, isso aqui é extremamente útil para você só dar um clique e acabar já equipando seus itens e começar a pescar. Agora indo para a próxima parte, a gente vai vir aqui para essa parte de pesca. Então, a primeira opção que a gente tem aqui, no caso, é essa parte de lançamento fácil. Então, se você acabar deixando habilitado e apertar o botão direito duas vezes, ele vai acabar pescando automaticamente para você. Então, isso aqui é extremamente útil, porque você não precisa deixar aquele cone na sua barra, você simplesmente clica duas vezes e ele vai acabar pescando. E você também pode acabar mudando esse botão. Por padrão, entrar o botão direito, mas você pode colocar o botão do meio do mouse duas vezes, o botão quatro, que será no caso o botão de marco, e o botão cinco, que também seria o botão de marco. E a próxima opção que a gente tem aqui, ser essa parte aqui de saque automático. Essa aqui é uma parte bem importante, que se você acabar deixando habilitado, ele automaticamente vai pegar o peixe assim que você acabar fisgando. Então, como vocês podem ver, eu acabei de pegar o peixe, vou clicar e ele automaticamente pegou sem eu ter que clicar. Então, é realmente muito fácil isso aqui, muito útil. Então, acabar deixando isso aqui habilitado é muito bom, principalmente se você acabar pescando muito, você acabar pegando o peixe automaticamente, só clicando ali é muito bom. A próxima parte que a gente tem aqui, ser essa parte aqui de iscas fáceis. Isso aqui também é bem útil, porque no caso, se você acabar deixando habilitado, assim que você tiver uma isca aqui, ele vai acabar automaticamente equipando. Então, para o padrão entrar com algumas iscas especiais aqui, que são muito úteis, tipo a de Dalam, para você conseguir pegar aqui tubaão, que é uma montanha que você pega na pescaia. Ou você também pode colocar sempre com uma isca, porque independente da isca que tiver no seu inventário, ele vai acabar equipando se você tiver sem. E a outra parte aqui, que seria no caso esse aplicar aqui, que é literalmente uma parte visual, é meio difícil de ver mesmo, porque eu acho que teve algum problema com a tradução. Mas no caso, isso aqui seria apenas uma parte visual. Então, nessa configuração aqui, você vai acabar mudando o flutuador. Para o padrão, tem vários flutuadores aqui. Então, no caso, se você colocar tudo, ele vai acabar aplicando o que tiver primeiro. Então, no caso, eu coloquei tudo aqui, vou começar a pescar, e ele vai automaticamente aplicar um que, no caso, está na minha caixa de brinquedo. E assim que eu usar a vaga de pescar, ele vai mudar o flutuador, como vocês podem ver, se aqui viu um gato. Então, dependendo de quantos flutuadores você tem, você pode acabar deixando aqui em tudo, ou desativado. Agora, indo para a próxima parte, que no caso, seria essa parte aqui de observador. Se você acabar habilidando esse observador de peixes, no caso, ele vai acabar vindo uma janelinha para a gente, que vai dar algumas informações. Então, aqui no caso, você pode colocar, as informações que você quer exibir. No caso, eu marquei algumas aqui. Então, aqui assim que você fechar, como vocês podem ver, ele vai acabar mostrando algumas informações da pesca para a gente. Então, o pulpadão, ele está na esquerda, mas se você deixar o mouse em cima dele um tempinho, ele vai acabar deixando essa parte de fishbutt aqui. Então, é só você segurar com o esquerdo, e você pode acabar mexendo nessa janela. Então, aqui nessa janelinha, tem várias opções, tipo a zona atual, quanto pesca você está fazendo, o tempo decorrido que você está pescando. E outra coisa dessa janelinha que eu recomendo você deixar ativa, é essa parte aqui de somente enquanto pesca. Então, ele só vai mostrar essa janelinha para a gente enquanto a gente estiver com uma vaga de pesca equipada. E a próxima parte que a gente tem, é essa parte de macros. Então, caso você tenha alguma macro para pescar, ou algo parecido, você pode acabar clicando aqui e criando uma. Mas, então, é basicamente isso, galera. Essas aqui são as configurações que eu acabo usando nesse addon. Esse addon aqui é extremamente útil para você acabar fazendo pesca. E a pesca no jogo é muito boa, porque você acaba pegando vários tipos de montaíria. Sem contar que os peixes, você pode acabar usando em vários craftss para receitas e profissões. E você também pode acabar vendendo esses peixes para o Gold. Então, caso você esteja em um servidor bem movimentado, você pode acabar fazendo bastante Gold com essa profissão. Mas, então é isso, galera. Espero que esse guia tenha ajudado vocês. Se você gostou, não esquece de dar um like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para que as notificações cheguem a vocês. E é isso. Valeu, falou e até... Até mais.